Então, a liga não tem os elementos dimensionais, é bastante comum, de várias formas, na medida em que o nosso servidor se apresentou dentro da gente, e a gente não mais lida com antes, a gente lida hoje, tende a lutar cada vez mais com o deles, então você vai apresentar sua construção e fazer o modelo digital dela, e as contas que você vai fazer para experimentos superláveis, para apresentar essa modela. Então, a gente vai trabalhar aqui no nosso curso com sistemas baseados no estado do universo, que é tridimensional. E aí a gente começa com um elemento mais básico de todos, que são os pontos. Os pontos no espaço do universo normal, eles devem ser descritos por três homens que eles devem ser as suas coordenadas. Nós, os homens, trabalhamos com as coordenadas chamadas de X, como vamos dizer, e quando a gente começa aqui, a gente deixa os homens.